Hihihihihi Primeiro vídeo com webcam, mano Hihihihihi Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez Eu vou aqui de nurse Então, mano Vocês estão vendo alguma diferença aí, tá bom Eu tô fazendo um vídeozinho com webcam, mano É muito esquisito isso, tá bom É bem estranho Mas dessa vez eu trouxe um vídeozinho bem diferente Tá bom, com webcam E eu trouxe dois killers nesse vídeo Eu trouxe a Nurse e a Hunter Que são uma das minhas duas favoritas A Nurse é a minha favorita E a Hunter tá aí no top 4 favorita Então eu decidi trazer um vídeo bem diferente Com dois killers diferentes E com webcam, então Um formato que vocês estão muito pouco acostumados Então se vocês gostarem Fala nos comentários Que eu posso trazer mais vídeos Tá bom Eu comprei um microfone novo, certo E aí eu tô hypado pro microfone não chegar logo Aí eu tô gravando os últimos vídeos com esse microfone Que já vai chegar meu novo microfone Aí meu amigo Meu, meu amigo, mano Vai ser muito, muito legal, tá ligado Então eu tô hypadão pra isso Tô doido pra que chegue Trazer uns vídeos com formato diferente aqui Espero de verdade que vocês gostem, fechou Como eu disse Partidinhas de Nurse e de Hunter Eu não vou explicar a build Esse vídeo aqui é só pra descontrair Trazer duas partidinhas legais pra vocês, tá bom Só pra brincar Só pra trazer um vídeozinho com a webcam Que eu nunca trouxe Eu queria ver como é que ia fazer um vídeo com a webcam Que eu acho bem estranho Mas espero de verdade que vocês gostem, tá bom Então sem mais enrolações, mano Bora pras partidas Eu tenho um problema, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Calma que não... Eu não esqueço a pêmba desse mapa, velho É o Macmillan, eu esqueci o nome da pêmba agora Eu sempre esqueço a pêmba do renome Ninguém merece Só alguns que eu lembro sempre Não sei por que que acontece, velho Mas tá bom Foda-se o nome também Eu sei que é o Macmillan, velho Ok Queria ter subido ali, mas... Not today, né, velho Errei o bagulho A lenda Bom, geralmente os caras nascem Onde os geradores estão brancos Onde estão bloqueados Então eu vou tentar Dar uma voadinha aqui pra ver Voadinha é foda Vocês entenderam, velho Vida não Porque os caras estão pra cá, eu acho, então Porque se não estão aqui Ou eles estão se escondendo tremendo, né Aí GG, mano Aí GG Ficar escondendo o Corrupt já é lenda, velho Dei quando só conta Eu fico pra lá e pra cá procurando os caras Eu não acho ninguém, velho Ninguém merece Mas tá, eles estão pra lá Achei, achei Não seriam pra cá, então Pode crer Ok, geral Aqui, por isso que eu não tô achando ninguém, mano Eu vou distribuir a gente nessa pêmba, velho Deixa eu pegar e carregar o segundo teleporte Eu vou distribuir a gente, mano Beleza, com o primeiro agora eu não teria dado Mas eu não vou ficar nessa meia gasto, não Ah, não vou sim Não voltaram pro gerador Beleza, não tem... Não, não tem ideia de ar Então tá bem safe Beleza, primeira down muito rápida, mano Apesar de ter demorado um pouco pra achar os caras Mas quando eu achei foi todo mundo também Eu deixei um cara com o hit E essa mina aqui já caiu Só bora Ah, os caras estão tudo passando Eu não vou nem instalar o gerador, mano Na moral, com a Nerf eu nem me preocupo com o gerador, velho Eu só deixo os geradores irem E foco... Nossa, eu muito pego essa mina Ah, não Ela tinha um sprint burst, droga Achei que ela ia ficar parada, hein Só que a caixa me fez vir um pouco mais pra trás do que eu queria, tá ligado? Tá, vou tentar... Vou brincar pra cá, velho Droga, mano Ah, achei que ia dar, velho Achei que ela tá um pouco mais pra trás Triste Bom, aqui dá pra eu subir Não é fácil não, mas dá Ok Ok, ela facilitou o meu trabalho, a lenda Achei que eu tinha esperado um pouquinho mais Ela me beitava Mas de qualquer forma eu pegaria ela Beleza, amiguinha Só bora Já vão salvar a mina ali Acho que eu vou fazer aquele slug, hein Beleza, amiguinha Isso, agora eu vou nessa Claudete Ela tá com sprint burst até Aqui eu pego ela de buenas, velho Nice Perfeito, velho Só bora Agora eu pego essa mina aqui que eu deixei no slug, né Pra não healarem ela Se bem que ela nem tentou se healar A gente vai enganchar a Claudete também Já vai ser três gandos assim Que delicinha, mano Só bora, caralho Beleza Fica aí, amiguinha Agora eu vou pegar essa mina aqui Ninguém vai conseguir rilar Tem um cara aqui, velho Hello, amiguinha Ah, então é mais um slug Só bora Só bora Mais um slugzão de boberola Quase que eu perdi a mina de vista Mas tá maluco Esse mapa aqui é muito escuro, velho Ok, amiguinha Beleza, agora se engancha a Claudete Depois eu tento ir na Yui Acredito que ela vai salvar a mina no gancho lá Não vai tentar healar ninguém, não Acredito eu, né É mais inteligente, pelo menos Vamos ver o que ela vai fazer, velho Ela deve salvar aquela mina Não é possível Ela salvou Beleza Eu nem vou voltar lá Só vou pegar essa Yui agora Cadê ela? Cadê a Yui, mano? Oh, meu Deus, mano Derrubei ela aqui, não foi? Ela tá rastejando? Rastejou pra cá? Putz Por que que eu não fiz slug, então? Vou tentar fazer agora, então, velho Ninguém voltou pra lá É, a Yui sumiu mesmo, velho Agora provavelmente vão salvar a cara do gancho, então Vou voando lá, velho Não, o cara se healou Ninguém veio salvar essa mina do gancho Cadê esses caras, velho? Cadê a Yui que eu derrubei? Cadê esses pembos, mano? Tá maluco, filho? Ah, achei Beleza, obrigado, armário Eu dei esses armários Os armários não deixam eu teleportar É a maior viagem, velho Mas tá bom, vai O cara tá correndo pra cá Ele passou pra cá Ou ele tava ali ainda? Ah, ele tá aqui Ele vai vir salvar a Claudete agora Hello Ele vai ter que salvar pra ela não entrar no struggle Aí vai só trocar gancho Perfeito, velho Eu sabia que ia estar todo mundo por aqui Não tinha assistido eu sair, tá ligado? E até agora a Yui tá no chão E tá rastejante Porque olha o sangue dela já, mano Ela já vai dar bleed out no bagulho Agora eu vou achar ela Não, o cara tá no... Achei que ele tinha que healar ela Nossa Bati no reflexo Não era pra ter batido Muito burro, velho Bom, aqui ela foi pro lugar Que ela toma easy, velho É o hit mais fácil da vida Ah, não, agora nem tanto Agora nem tanto, velho Achei que ela ia ficar rodando a paz Só que ela só foi reta Ela mandou bem até Beleza, amiguinhas Só bora Conseguimos hitizar ela Pelo visto ela não tem ideia de hard, mano É, não tem não Parecia que chama, mas não tem não Finalmente a Yui foi Foi rilada, velho Meu Deus, a mina ficou no chão 30 minutos, velho Tá bom, amiguinhas Agora eles vão salvar aquela mina lá Mas aí vai meio que trocar gancho, né Ah, não era pra bater na fengue Ô, bamba Vou carregar o segundo Pra não dar mole Caso ela dê o double back Dá pra gente alterar Mas ela só foi retão Então no primeiro dia Eu acho que já pegamos ela Nice, velho Eu troco o gancho Tá ligado? Demorou muito pra salvar Obviamente vai voltar, né Só falta me chamar de camper Pior que o pessoal chama mesmo, velho Ainda assim, né Não tem salvação Não tem salvação Aqui, tem um cara pra lá Beleza? Nossa senhora Eu tava vendo ele daqui de cima Vamos ver se a gente consegue É, noto daí, velho Ah, não atravessou Aqui até atravessa Mas tinha que ter carregado um pouquinho mais Será que ele vai tá por aqui? Ah, ele tá ali mesmo Ele tá atrás daquela árvore Ah, foi aqui Não, ele voltou então Ele tá voltando pra cá, né Ele tá correndo pra caralho pra cá, mano Tentou pegar ele ali no meio, então Ah, consegui mesmo Eu tô até vendo Pra onde ela vai, será? Será que ela vai por lá? Vou chutar que ela vai por lá, velho Não Acho que ela vai por lá, mano É, foi por aqui mesmo Nossa senhora E a mina não foi salva Inacreditável, velho A outra, né A outra já morreu, tadinha, velho E essa aqui vai morrer também Eles se organizaram muito mal, mano Eu só vou aproveitar direitinho A pressão do mapa Eles não conseguiram salvar os caras direito, velho As lendas E quando eu salvava, caía, tá ligado? Eu tava em outro cara E daí mesmo assim Eles iam salvar um cara Tipo, não faz muito sentido Ah, o cara tá lá Nossa, ele saiu do armário, velho Eu não ia ver ele no mais bem que o nunca Ele saiu do armário, a lenda E essa menina foi a que eu não enganchei Nenhuma vez, né Será que ela vai voltar? Não Beleza, amiguinha Aqui a hatch pode nascer ali no meio Eu vou tentar ver se eu consigo pegar ela Nossa, eu perdi ela de vista, mano Fiquei nervoso, velho Fiquei nervoso por causa da hatch A hatch não tá pra cá, não Tá safe Ela correu pra lá Cadê ela, mano? Ah, ela veio pra cá Droga Palma, amiguinha Eu não tive nem paciência pra carregar o segundo blink Perfeito, velho GGzão, mano Agora é só enganchar ela, velho E a primeira dela ainda, né Mas tá bom GG Partidaça, velho Nice one, mano Aí, cara Partidaça, nice, velho Partidaça, nice Tinha muita árvore Muita pedra Mas a gente conseguiu ganhar, velho Beleza, mano Toma vocês veram que vocês pedem, né Pra ver aí Como é que ficou O resumo aí Tá aí, ó Então, sem mais enrolações, mano Bora pra próxima partida Ok, bora lá Bora lá, velho Feather Campos Ninguém tem DS Ninguém é obsessão Meu Deus do céu Eu fico esperando o barulho da obsessão E não vê, eu fico muito triste, mano Sabia que eu fico triste com esse negócio? Tem que ter o barulho da obsessão, mano Senão não é o DS by the light Tem um cara lá já, ó Ridícula, escrota, psicopata Ficou se escondendo Ah, ridícula, velho Eu tô vendo ela ali atrás da árvorezinha, mano Pô, nem pra ela ficar no palet, mano Pô, ela tá no palet, né, mãe Toma aí, amiguinha Fica que ela ia atacar o bagulho Ok, aqui já vai a primeira, mano Aqui já vai a primeira, só bora, velho Só bora A downzinha é muito rápida A Huntress é muito forte quanto é isso Que se o cara estiver no quadrinho do mapa Tu já consegue dar uma machada e ele já morre, tá ligado? Só não errar a pampa do machado, velho Tem um cara lá, ó Vou acertar ele lá, mano Ih, mano, foi certinho, hein Tô brincando, velho Nossa, eu tenho certeza que vocês caíram, mano Opa, tudo bom, amiguinha? Aqui já foi, velho Certeza que vocês caíram, mano Ah, na moral, velho Se alguém não caiu, velho Comenta queijo Não tô brincando, comenta não Ah, beleza, droga Eu sei que vocês caíram Não precisa me provar Nossa senhora Droga, velho Ela desviou Achei que ela não ia desviar, mano Errei 16 machados Eu falei, mano Eu sou mais fácil de acertar a machada de longe do que de perto, velho Não sei por que acontece, mano Não sei o que acontece, velho Tá, achei que já não tava salvando a mina lá Mas, pelo visto, não Só vou pegar essa linha, então Só bora, velho Só bora, mano Vou botar lá Ah, tem um gancho logo aqui Perfeito, velho Perfeito, mano Ok Agora sim, vamos salvar ela, né Beleza Eles vão passar ali Passou, 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 passou Passou, passou Ah, droga Eu podia ter tacado ali Mas, sei lá, mano Eu achei que ela não ia passar ali de fato, não Só que ela realmente passou Toma, amiguinha Que delícia de sniper Pena que era a Jenny, né, velho Acabou de sair do gancho, a coitada Mas tá bom, vai Ela vai ter DS Não, não vai ter Ninguém tem DS Pode crer, velho Não é isso, velho Ela nem me viu, mano Tá, acho Ok Olha o Bill lá O Billzera Hum Ele vai passar aqui, se pá Passou mesmo Nossa, ele passou mais rápido do que eu esperava Ah Pilaxa da Pemba Será que dá? Ele vai descer? Não, ele não desceu, né Droga, ele não desceu Eu achei que ele... Ah, não, ele desceu sim Toma aí, amiguinho Que delícia, velho Agora tem um cara ali, ó Que isso, amiguinha Tá fazendo o que? Ela não me viu? A mina não me viu, mano É lenda Aqui, agora vai passar por aqui Quer ver? Ó Ah, achei que ela ia reta pra direita Agora ela tava ligada Agora ela tava ligada Droga Ah, já salvaram ali Beleza, peraí Recarrega rápido Vai, 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 vai Aqui é bom pra gente naipar, mano Nossa, e como você não pegou, velho Essa linha é muito cagada, mano Só nela os machados não pegam Ela vai dar a volta por aqui Ela vai correr reto, né Ah, ela voltou mesmo O que ela tá fazendo aqui? O que ela quer aqui? Ué, pra onde ela foi? Caraca, a linha ninja, velho Não, ela realmente correu pra cá? Não acredito, mano Todo mundo levantou agora as lendas É só nessa linha que não pega, eu tô falando? Calma aí Tem um cara ali E a Nia ali também Ela vai passar lá Droga Se eu acerto aquele vão ali Vocês podem me chamar de Deus do game, velho Na moralzinha mesmo, mano Com a Hunter a gente só brinca assim mesmo Fica tentando naipar, velho É assim que eu me divirto com a Hunter, tá ligado? Ok, velho A Nia vai Vai vir pro gerador, é Eu vou falar isso Aqui não tem nada Só pode vir pro gerador aqui Uma dead zone, velho Beleza Eu toquei ali porque ou acertava a Nia Ou acertava o cara que tá se rilando Se ela tacar, ela morre Se ela não tacar, ela morre também E tem um cara aqui que se rilando Que eu não sou bobo Se rilando não, mas tem um cara aqui Só correndo pra lá, né? Pode crer Conseguiu se rilar Não, ela foi pro canto do mapa Aí é lenda, né? Aí é hora do relug, mano Achei que ela ia conseguir se rilar O que foi que ela foi reto? Meu Deus do céu Essa mina me assustou agora, mano Que isso, velho? Me senti um boboca agora, mano Caralho, velho Os caras são doidos, mano Os caras são mais doidos que eu, velho Ninguém merece, mano Mas ok, velho Vou enganchar ela e vou pegar a Nia, então, mano Se não rilarem a Nia, né? Eu não sei Tá, não vi ninguém no barbecue Estão tudo pra cá, se pá Minha tacou a checa Eu vou quebrar a palha de pegar a machada Aí eu pego ela Ninguém vai rilar, não, pelo visto Vamos salvar aquela coetha ali Mas eu não ligo Só quero pegar essa Nia agora mesmo Vou enganchar ela naquele primeiro gancho da partida, mano Bora Pressão de mapa, velho Pressão de mapa é a solução, mano Só bora Beleza, amiguinha Agora vão estar salvando ali numa dead zone? Eu já consigo Já consigo Derrubar os caras pra cá Porque aqui não tem nada que eles possam fazer Eles vão salvar ali, então Cadê ele, mano? Não tô vendo ninguém no barbecue Ninguém em armário também Porque senão eu teria gritado Os caras teriam saído do armário já nessa hora Ah, o Bill aqui Pode crer, imaginei, velho Achei que ele ia pra palha Achei linda Ok, miguinho Ah, droga Ok, aquele morreu, velho Deu um olho aqui, mano O que ele tentou fazer A mina tá ali Só vai Acertei, nice Beleza, perfeito Agora eu vou pegar ela Vamos ver se a Nia salva na lanterna Vai, confio, confio, Nia Sabia Sabia que ela ia errar Era muita pressão, velho Tinha certeza, mano Não sei porque eu tinha certeza Mas eu tinha certeza, velho Vou deixar a Nia salvar a outra mina Vai pra não acabar tão rápido também o bagulho Vem cá, miguinho Bora, beleza Toma aí Droga Levou um retão, né Nossa senhora, mano Não acredito que isso não pegou, velho Ok, eles vão passar por aqui, talvez Caralho Que isso, mano Caralho Desnorte aí agora Sem nem mais onde eu tô, velho Salvaram o cara já, meu Deus Uuuuh É disso que eu tô falando, mano É disso que eu tô falando, caralho Ainda até piscou a lanterna ali Parecia, não parecia Não sei se ela piscou de verdade Deve ter piscado Agora Ah, não tinha Talvez Talvez desse pra eu dar uma play aqui, bonita Droga Vem cá Alô A outra tá lá, ó Nossa, hein Essa Nia tá Tá pedindo, hein Toma então, Nia Ué, pediu, mano Mano, ela pediu, velho Sinto muito se ela pediu, mano A Claudete entrou aqui, será? Entrou, entrou Toma aí, Claudete Ah, o Bill levantou Deve ter sido um breakable, né É, o Bill levantou um breakable A Claudete que não foi A Claudete que não salvou ele Caralho, velho Beleza, amiga Vem cá Vem cá Essa mina já morre, será? Eu acho Não sei, velho Vamos ver Ela morre Ah, que triste Bom Dá até medo de pegar, mano Nossa Senhora Dá até um calafrio, assim Com medo de pegar, mano Mas não daria não Ele tá dentro da barraquinha ali, velho O cara é um Deus, mano O cara tá ultrapassando Será que daqui pega? Não pega, não Eu deixei ele se relar justamente Ah, não Ele tinha sprint bush Nossa Eu queria dar um flick Droga É difícil dar flick, mano Tu pegar assim Toma É difícil, velho Toma Agora deu Eu tenho treinado bastante flick Porque é bom, tipo Tu tá mirando num lugar E aí do nada Tu vira e tá com o machado O cara não tem reação nenhuma É muito bom fazer isso, velho É incrível, mano Ok, velho A mina tá por perto Porque eu não vi no barbecue Eu não sei que ela tá no armário Mas se ela entrou no armário Ela vai gritar Então se ela não tá no armário É porque ela tá perto mesmo Ah Ela tá no armário Nossa, mas ela tá muito longe Tá maluco, velho Ela grita porque ela fica exposta Por 20 segundos, tá ligado? É por isso que ela grita, mano Não Agora, será que ela entrou de novo? Não, mas seria engraçado, né? Primeiramente quando o cara sai e grita assim Ele tenta sair do local Ela tá dentro desses armários aqui, mano Bom, não custa tentar abrir Vai que ela voltou, tá ligado? Sei lá, né, mano Porque não voltou não Tá safe Bom, ela vai talvez lá no Bill, então Não é não, Bill Fala tu pra mim Acertinho no Bill Nossa, atravessou o continente no bagulho Ah, salvou o Bill, salvou o Bill, mano Acho que eles vão passar lá, hein Não Nossa, eu fiquei com medo de acertar, mano Eu fico com medo, velho Eles vão se rilar Eu vou ver ele no nurse's calling Que é o perkyzinho que Consegue ver quando você tá pelo menos 28 metros Quando o cara tá se rilando, tá ligado? Bom, pelo visto não tão se rilando não, mano Ridículo, escuta o psicopata Desistiu da vida, amiguinha? Desistiu da vida, amiguinha? Até errei, velho Achei que ela ia ficar parada Meu Deus do céu Eu acho mais fácil acertar o machado quando o cara desvia Quando ele não desvia Ok, essa mina aqui já morre, será? Ela já morre E agora cadê o Bill? Será que ele vai tá se rilando, a lenda? Ele tá se rilando naquela hora Será que ele tem self-care? Nossa, ele acabou o girador Qual o sentido, velho? Qual o sentido dele fazer isso, mano? Não faz nenhum sentido Ele só entregou a posição dele agora? Não sei se a gente estivesse aqui do lado, né? Mas é pouco provável Então ele acabou e foi pra onde, será? Ele veio pra cá? Não Cadê esse pembelho, velho? What the fuck is going on, man? Ok Ah, pera, o corvo voou ali O corvo voou ali O corvo, quer dizer, tava voltando Então o Bill passou por aqui, velho Então o Bill passou por aqui, mano Seu corvo voou Hum Ah, o bicho sumiu mesmo, velho A lenda Ah, não Achei, achei, achei Achei Calma, 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 calma Ele deve ser escondido quando ele me ouviu Eu vi rastro aqui Eu vi rastro, mano Eu vi, eu vi, eu vi rastro Ah, ele achou a hatch Não acredito Mano, que triste Mas tá bom, vai tá valendo GG, foi uma excelente partida, mano Espero de verdade que vocês tenham gostado, mano Fizeram meus inscritos, ó WP, carai Beijo pra vocês, gente Tamo junto aí É nóis, beijão pra vocês Salvezão aí, tamo junto É nóis Gente, muito obrigado Por esse vídeo maravilhoso Espero de verdade que vocês tenham gostado, mano Primeiro vizinho que eu, tipo Gravo com o webcam Pro canal Tipo, não é que eu tirei de live, tá ligado Então é muito esquisito fazer Mas eu tô acostumando Então espero de verdade que vocês tenham gostado Do vídeozinho com o webcam Mas bem mais diferente, né Do que vocês estão acostumados E espero de verdade que vocês tenham gostado Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Um abraço Um abraço